Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu estou em Araxá ainda e eu tenho novidade aqui, tem uma Kombi Home aqui do meu lado, do Alan, aí! E olha, ele tem um canal também, mostra lá, mostra lá para a galera. Deixar para ele falar que é melhor, por causa da pronúncia, segue ele lá, vai lá, diz aí Alan! Tudo bem pessoal, é um prazer, vou apresentar um pouquinho da nossa Kombi Home, viajando com o Matt, tem aqui um móvelzinho, a gente tem a opção de colocar fogão e tudo mais, se você puxa aqui tem como montar ele aqui, ele é removível, agora uma geladeirinha para a gente passear, aqui eu tenho uma opção de montagem de cama, então fica toda pronta aqui, tem a iluminação de LED, coloquei ela toda, 12V, móveis em alguns pontos aqui, até te atrapalhando, cortando um pouco, esse negócio de 12V é uma beleza, a galera tem que saber isso, porque você fica um bom tempo com a energia, o tempo é bem maior. Com certeza, eu quero colocar, ainda estou fazendo a parte de instalação de placas solares, mas o refrigerador eu preferi 12V, porque eu tenho um amigo que comentou que às vezes com inversor puxa muito, rouba muita energia, então deixei ela toda 12V, som original mesmo, só para poder curtir mesmo, e estamos aí com a Beth. Bacana demais, mas vai fazer algumas coisas mais, não parece? Vou colocar, vou fazer um todo, ainda colocar na parte externa aí que realmente faz falta, aqui em Arachá faz muito calor, estou montando uma chopeira, estou montando uma chopeira 12V, com o motorzinho que eu tinha antigo, a gelo e 12V. Bacana demais. Top demais. Logo logo em breve vai dar uma viajada também. Se Deus quiser. Top. Falou. 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 Está aí, bacana demais, está vendo aí? A combinha bonitinha, vou dar um rolê em volta para vocês verem. Na frente também, que bacana, já tem até alavanca RAM, olha lá. Alavanca de engate rápido. Está aí o banco aí, da própria Kombi, com suporte único, né? A Kombi furgão costuma ter muito isso, legal, show de bola. Olha lá. Tal infinito, eu tieto constant! Olha aí. and sureira um caráfeito. Óntmanos fica voz Douro! Por quê? Vamos lá. Tá aí, mais uma Kombi Home, segue lá no Instagram, Combatpon, Combatpon e no YouTube, Viajando Também vou mostrar pra vocês verem como escreve pra vocês seguirem lá, tá aí, mais um vídeo rápido, esse vídeo não vai ter nem vinheta Segue lá o Alan, segue a galera lá pra vocês verem sempre as novidades, beleza? Um abraço, abraço a todos vocês, já tem vídeo lá no canal, né? Então, aquele mesmo esquema, do lado de cá, dois vídeos, vou botar dois vídeos dele E aqui nessa ponta, a bolinha com o canal dele pra vocês se inscreverem, valeu? Abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima Um abraço, 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 um abraço